Parece que o serviço de hoje não vai ser nada fácil. O restaurante acabou de abrir e já tem gente se enrolando nas praças. Gente, um abraço, viu? Tá difícil aqui o empanamento desse negócio. Vai que você consegue, Mari. Segura. Cara, relaxa. Vamos lá. Eu tive uma dificuldade real em fritar camarão. Agora foi. Vem, 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 vem. Obrigado. Claro. Posso surgir, por favor? Mari, não tá padrão. Você coloca embaixo o que não tá empanado pra enganar quem? Não, chefe. Eu peguei o outro. Eu peguei do outro que tava empanado. Esse aqui tá perfeito. Esses daí não estão. Devolve tudo. Ô, Mário. Oi, chefe. Vem aqui pra frente. Rodrigo, vai pro lugar dela. Ouviu, chefe. Se você quiser, você pode reorganizar a equipe toda aí. Ou você achar que tá bom assim? Não, tá legal. Eu entro na Estação Mariana, tá um caos ali. Eu tento me posicionar e eu tenho que soltar uma mesa grande, que foi realmente ali, é o desafio mais difícil. Tem que soltar três entradas diferentes em tempos diferentes. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Quarenta minutos de serviço, eu só liberei duas entradas. Vai ser agora. Quatorze cordeiros. Rodrigo? Preciso de mais um camarão. O Rodrigo tá salvando a praça, que eu deixei atrasada. E a massa, que é a próxima, tá deixando tudo no esquema. A mesa é liberada do primeiro prato, como é que tá? Mais dois minutos, chefe. Ok. O que é isso? Omelete! Omelete? Não, chefe, a frigideira tava muito quente. É, né? Eu percebi. Caramba, velho. Que técnica. Parabéns. Pelo carbonara. Que p***. Na hora que eu jogo o preparo da carbonara, ele já coagula na hora e o chefe vem em cima. Então, agora é tirar isso da frigideira, pegar uma frigideira fria e fazer de novo. Calma aí, vambora aí. Vamos não, vambora, é só tirar essa frigideira do fogo. Tem que manter a calma e ter a fogo. Não, é só tirar a frigideira do fogo. Meninos, quanto tempo a massa? Mas, deixa eu ver a de trás aí. Não, não, não. Mais uns três minutos. Três minutos. Três minutos. Cara, falou que esse espaguete numa maior, que dela não... Já tem, já tem bastante. Nossa, que erro de principiante agora, velho. Essa mesa tá chegando em 25 minutos já de espera. Ouviu, chefe. E você não tá muito desesperada com isso? Não, chefe, eu perguntei a gente soltar que o Diego e o... O Renan tem um pouco de dificuldade pra se organizar, mas me parece que eles vão se encontrar. Na sequência, um risoto, dois carbonaras, um fagotini. Ouviu, chefe. Em seguida, dois cordeiros, dois milanés e quatro crepes, ok? Ok. Nessa altura do campeonato, a gente não pode ficar escolhendo, né, praça. Você tem que se doar e ter foco e vai embora. Não tem que ficar escolhendo, não. Sem sal? Do que é esse risoto? De ervilha. Como? Tá faltando queijo. Não tem gosto nenhum de gorgonzola. Gorgonzola. Eu acho que o que... Tá faltando sal, mas eu acho que é só o gorgonzola. Tá. Não é tão complicado, porque é só colocar mais gorgonzola e finalizar o risoto. Dá pra soltar. Onde eu tô? Sabe onde você tá? Tô aqui. Você tá no Hell's Kitchen, perto da final. É, eu sei. Um empanamento que... É bom. É de Ribeirão. Receber uma crítica é muito doloroso. Porque eu não tô aqui tentando ser chefe. Eu vivo disso. Ser exposta assim desse jeito é doído. Mariana. Oi. Vai pro lugar do Bruno. Bruno fica aqui. Quando o chefe me pede pra eu trocar com a Mari e ir pra Boqueta cantar as comandas, é uma coisa que eu já faço há algum tempo. Acho que não vai ter problema. Deixa eu só mandar... Vamos, solta essa massa pra mim agora e vamos trocar de praça. Pode ir? Vai. Beleza. Dois isotos, dois carbonaras e um fagotini. Ok, tá saindo agora. Rô. Oi. Tá faltando. Três camarões e uma casquinha. Bom dia. O chefe quer ver o cara que vai pra cima, não tem medo e grita quando tem que gritar, chama atenção quando tem que chamar. Rodrigo, troca com o Renan e com o Diego. Os dois vão pra entrada e o Rodrigo vem pros isotos e massas. Deixa eu só soltar essa merda. Vamos liberar essas entradas rápido, gente. Vai, galera. Pelo amor de Deus. Vamos, Rô. Vamos. Cadê o outro camarão? Tá aqui, ó. Foi. Duas ostras, uma casquinha e três camarões. Rodrigo, vamos lá. Eu tô em que mesa agora? Rodrigo, tá faltando um pano debaixo da casquinha. Aqui, Bruno. Aí, chefe. Liberado. Mais as sete, seis pessoas. Foi. Ok. Eu chego nas entradas agora e já tá tudo atrasado, tudo agarrado, já tem muito tempo de espera e eu tô com o Diego. E agora é tentar pegar esse tempo que foi perdido aqui, esse atraso e mandar isso tudo, cara. Botar pra quebrar nessas entradas. Renan. Oi. Ó. Fala. Vocês têm pra agora. Eu quero um camarão. Ok. Um camarão. Ó, total, pra soltar duas mesas. Três camarões, uma casquinha e uma ostra. Uma casquinha e uma ostra. Isso. Já tem 55 minutos pra soltar três mesas, gente. São três entradas pra gratinar. Quem fez isso aqui? Foi eu, chefe. Falta gratinar um pouco mais. Não, falta encher essa casquinha de sirinha. Porque não tá indo assim. Não tá indo. Não, não tá. Tá indo cheia. Tá. Diego, esse camarão tá completamente sem empanamento, mãe. Eu já mandei voltar melhor que esse. Começou a voltar alguns camarões e tal, que são de empanamento. Aí ele não fica do jeito que o chefe quer. Diego, eu, chefe. Vem pra cá. Bruno, vai pro lugar do Diego. Cada um tem a sua liderança, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Tem uns que é mais focado, outros nem tanto. Ô, Bruno, você lembra a mesa que tu cantou pra mim? Ô, Bruno, você lembra qual que foi? Era três fagotines. Tá tudo embaralhado aqui. Dois desoutos, um carbonara e três fagotines. Pô, são dois desoutos, um carbonara e três fagotines. Quantos minutos? Uns quatro minutos, cara. Quatro, tô enrolado. E a pauleira vinha e vinha mais mesas e tal. E, meu, começa a vir uma bola de neve e você não sabe o que você tá fazendo, entendeu? Foi isso que aconteceu. Mano, tá cru, chefe. Faltou só cozinhar inteiro. Mário. Oi. Tá cru. Cruz. Por que você não pega aquela que tá crua e volta pro forno? Vou pegar, vou pegar. Porque ele não cortou. Vou pegar. É muito engraçado como aqui a gente se perde em erros muito primários. A gente não erra aqui coisas absurdas. A gente erra aqui coisas muito pequenas. E três. Pessoal, essa comida vai sair daqui sozinha? Não. Vai cortar sozinha? Você me soltou dois e dois. Dois e dois. Três e dois. Eu falei três e dois. Agora, então, devolve porque foram dois e dois. Falei três e dois. Uma mesa de dois e dois. Três e dois. Ok, então, uma mesa liberada. Dois e dois. Alguém marchou essas mesas. E daí, não, não tem essas mesas. Aí, é o chefe quem olha. Tem sim, tá aqui. Óbvio que tem. Mesa três. Dois e dois. Solta essa mesa. Então, caralho. Mas tu não vai sair daqui sozinho? Faz alguma coisa. A gente dava pedido ali nas comandas e tal. E Diego, vem cá. O que você tá fazendo aí parado e tal? Pô, meu, eu tô vendo ali, né, as comandas que tinha pra sair. Renan, vem pra cá. Ok. Vai pra lá, pro lugar dele. Mas ficar no passe, depois de todas as pessoas terem passado, então você já pega o passe com vários problemas. Faltam um. Faltam dois carbonaras. Faltar um só pra uma mesa, cara. Eu confirmei essa mesa três vezes. Não, a primeira tem um, ó. Primeira mesa, um risoto e um carbonara. Segunda mesa, só falta... São dois carbonaras que eu preciso. Tá, pra soltar uma mesa agora, você precisa de quantos? Só um, correto? É, nas primeiras mesas só um, e na segunda, um. Ok, e aqui, ó. Ok, agora faltam as entradas. Olha, eu tô soltando agora. São duas mesas, ok, Renan? Olha lá, pode levar. A parte mais difícil de tá no passe é você pegar as comandas e entender a sequência delas. Beleza. Isso, eu acho uma boa ideia, liberar essas entradas e largar o risoto e o carbonara aqui no passe. Uma boa decisão. Hoje eu vou mandar, chefe, agora. Já vai mandar? Mesas cinco, pode mandar. O problema não vai ser meu se voltar frio, vai ser teu. Vou mandar agora sim. Tá uma confusão, tá tudo junto. Você não sabe o que que sair, então você, o pior do passe é você chegar e organizar o passe. Faltou um risoto e um carbonara. Não, cara. Faltou um carbonara. Faltou uma comanda errada. Eu confirmei a comanda duas vezes. Eu te falei aquela vez, agora, não é que eu cheguei. Não, tá aqui, ó. Ô, um carbonara, tá faltando um carbonara, avô. Sim, querido, olha só, são dois risotos, tinham dois no passe. É esses dois falando. Olha só. Dá licença. Posso? Posso? Dá licença. Renan, o risoto e o carbonara que você mandou na mesa quatro, eram os da mesa sete. Mas aqui, a sequência que tava... Você mandou pra mesa quatro, eram os da mesa sete. O que que eu faço? Era o que completava a mesa sete, você mandou pra mesa quatro, você entendeu? Chefe, eu peguei a sequência que tava aqui. Presta atenção. Aqui faltava um risoto e um carbonara. O que que você fez? Liberou pra mesa quatro. Era do pedido da mesa sete, que vai voltar inteiro, porque você mandou pra terra. Foi um erro que não podia ter acontecido. Eu não podia ter passado uma mesa na frente da outra. Eu quero saber o que que eu tenho de entrada pra soltar. Me fala o que eu tenho de entrada. Você tem de entrada pra soltar. Você tem medo. Isso, vem o tempo. Então, você quer que eu cante pra ele? Dá aqui. Canta pra mim, Renan. Calma, tô mandando pra mim a casquinha. Vamos lá, Brunão. Tem aqui, ó, dois camarões, uma casquinha. Você me dá de duas ostras? Agora. Foi uma comanda trocada na ordem, que eu não me toquei por isso. Quantas mesas estão esperando a entrada? Quatro, chefe. Quatro? Aonde quatro agora? A dez já foi também, duas ostras. Foi. Você levou a dez agora? Uma casquinha e um camarão. Não foi. Não, a dez não foi. Ah, já tava arriscada aqui, antes de eu chegar, chefe. A dez não foi, chefe. E depois que eu errei, que eu fui confirmar mesmo com o chefe do salão a sequência delas. Então, esse erro foi um erro que, pra mim, não pode acontecer. Renan. Um instante. Vai pras massas. Oi. Ok. Vai pras massas. Quantos cordeiros pra próxima mesa, por favor? Minuto. Tô resolvendo a bagunça de vocês. Oh, desculpa aquela área que eu perguntei. Querido, relaxa, tranquilo, tranquilo. Desculpa a mesa. Tinta a cabeça. Um, dois, três, fagotines frios. Isso que joguei. Calma aí, que eu vou arrumar a panela grande pra você aqui agora. Aqui, tá aqui, tá aqui. Ô, Renan. Não, não, eu só fui... Você manda essa mesa errada, depois, quando você tem a chance de aí fazer, você me manda três fagotines completamente frios. Chefe, foi eu que mandei. A bisque gelada. Foi eu que mandei. Gelada a bisque. Cara, tava quente. Eu botei na panela durante o maior tempo. Quer provar pra ver se tá quente? Não, chefe, eu acredito. Pode ir lá. Não, não. Então, quer dizer, ferrou com o meu trabalho ali, mas... O que falta pra sair um prato de massa aí? Três caras nessa praça e não sai nada? Dá pra um fazer cada prato. O que tem dois fagotinos lá? Me fala ali. Por que tem dois fagotinos? Não, é um só, chefe. É um só porque tem dois. Por que tem dois? Pediu pra eu montar um, chefe. Alguém mandou errado, desculpa. Alguém quem? Não sei, eu não pego o risoto agora, o fagotino agora, chefe. Quem tá? Ah, você não pegou nunca. Antes não foi você, agora não foi você. O que você tá fazendo? Você pediu pra eu montar dois. Mas é pra eu montar, porque a primeira mesa era um, um e um. Na segunda agora, é porque eu vou montar um vídeo agora. Mas é complicado você pegar uma praça que tá totalmente desorganizada, você não sabe o que você tá fazendo, entendeu? Isso que eu não gosto, não gosto de pegar praça desse jeito. Vocês não têm vergonha não, vocês três fazendo esse serviço de merda e ela sozinha me entregando o prato? Sozinha! Até agora ela trabalhou sozinha em todas as praças. E tá me entregando o prato. Uma mesa atrás da outra. Soltando o ponto da carne perfeito, soltando o empanado perfeito. E vocês três pra fazer três massas. A hora que o chefe me dá esse elogio, de verdade, assim, é um respiro. Dá gás de voltar pro jogo, sabe? Galera, a gente vai fazer uma final diferente esse ano. Todos vocês estão na final. Porque eu acho que a gente não sai daqui até o dia 30 de janeiro. Outro dia tivemos aqui, a praça é nossa. Hoje é os três patetas. Cara, a f*** é que um tem que começar uma coisa e continuar na mesa. Agora toda hora vão ter que ficar mudando de praça, assumindo uma coisa f***. Calma. Hoje nós somos os três patetas, porque são três bons cozinheiros com três pratos simples e não conseguem se organizar no serviço, entende? Se vocês não estão conseguindo comandar uma praça, como é que vocês pretendem comandar a cozinha na final? O pessoal só quer discutir só agora, fazer que é bom não. Pessoal, um carbonário e um fagotinho e pode parar agora. Coisa desorganizada no começo, no final virou uma zona. Ah, não. Eu fiquei chateado, tô chateado. Tô? É verdade, eu fiquei chateado. Pra um de vocês, o sonho de estar na semifinal acaba aqui hoje. Lembrando que eu quero que vocês pensem muito no serviço de hoje, mas principalmente na liderança que vocês tiveram, não só aqui no passe, mas na praça de vocês. Vão lá pra trás e voltem com dois nomes pela eliminação. Sim, chefe. O serviço de hoje foi bastante conturbado pelas mudanças nas praças e se eu errei foi por conta de algum acidente que acontece. Eu dei meu melhor hoje. Eu vou me auto-indicar, vou me indicar porque, cara, eu não consegui trabalhar na bagunça hoje. Não fiz um trabalho correto hoje, fiquei perdido em algumas praças, fui lá pra frente também, tinha um monte de comandos que eu não sabia o que eu tava fazendo ali, qual que eu tinha saído primeiro, o que eu teria que mandar primeiro, o que eu teria que pedir pros meus companheiros mandarem. Tô cansado fisicamente, pô, a cabeça também, tá tudo a mil, entendeu? Realmente o desgaste físico é muito mental, é muito, entendeu? Não consegui focar, eu me indico por conta disso também, não tive uma voz ativa, eu nunca vou, meu, gritar com vocês, pá, 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 não, que esse é meu jeito de ser. E eu me auto indico por conta daquele erro que eu tive lá na frente, do risoto, da massa. Ele também se perdeu alguns pontos, tava atrasando algumas massas, tal, voltava. Na hora do passe também ele não teve um bom desempenho na liderança, né? O que o chefe falou que eles estão julgando hoje mais liderança. O erro que eu tive ali na frente, nas comandas, foi um erro que não podia ter acontecido, eu não podia ter passado uma mansa na frente da outra. Então, eu me auto indiquei até pra poupar uma discussão que poderia ser ruim, eu não gosto disso. Eu fico feliz quando as pessoas se auto indicam, demonstra maturidade, demonstra maturidade pessoal, é no jogo. A sua liderança, eu acredito que você fez um bom trabalho, o Bruno fez, eu acredito que eu tenha feito, realmente a parte pecou mais pros dois. E realmente pela chefia e comunicação, não, tanto o Renan quanto o Diego tiveram sérios problemas. Gente, só pra gente não ficar discutindo o sexo dos anjos. Não, eu me auto indiquei. É, vai Renan e vai Diego, mas se ele quiser mandar embora ele vai, gente. De novo, ninguém sabe, né? Indicam os dois, mas o chefe tem a visão total, de repente vai eu. Sinceramente, eu não sei quem que vai sair hoje, os dois trabalham muito bem, mas os dois erraram bastante hoje, assim como o Rodrigo errou. Então, só lá na frente pra saber. Mais um participante e deixa hoje a cozinha do Hell's Kitchen. Quem vai tirar o doma na reta final do programa? Vocês já pararam pra pensar em tudo que já aconteceu com vocês desde a primeira vez que a gente se encontrou? Desde a primeira prova, primeiro serviço de jantar, vocês foram resistindo. Vocês foram lutando e vocês chegaram até aqui. Eu lutei muito, eu acho que eu sou um bom cozinheiro, tenho capacidade de chegar aí na final. Vocês chegaram até aqui porque a gente escolheu essa profissão. Uma profissão onde a gente, às vezes, não sabe nem separar muito bem o lazer do trabalho. Pelo menos comigo, é assim. Eu me divirto trabalhando e eu trabalho me divertindo. E eu tenho certeza que com vocês deve acontecer a mesma coisa. Sim, Chef. E se vocês resistem e ainda estão aqui, é porque eu tenho certeza que vocês fazem isso com muita paixão. Obrigado, Chef. Eu não tô aqui brincando. Eu faço isso pra viver. Eu dependo do meu trabalho. É o que eu mais amo fazer. Eu só tenho um lugar pra quatro de vocês na semifinal. Quem que o grupo escolheu pra eliminação? Eu indiquei, Chef. E o Renan também se indicou. O grupo concorda com a decisão? Sim, Chef. Eu frisei bastante hoje que eu ia focar muito na questão da liderança. Porque eu tenho que saber que cada um que avança nessa competição, cada um que vai chegar nessa final, tem condição não só de cozinhar, como liderar uma cozinha. Porque é isso que vocês vão fazer na final. Vocês vão formar equipes, vocês vão definir um menu, vocês vão liderar os cozinheiros pra servir os clientes desse restaurante e definir quem vai ser o grande vencedor. E realmente hoje, eu não senti muito isso de vocês dois. Diego, por que que você acha que tem que estar nessa semifinal? Hoje não foi o meu melhor dia, né? Sempre falo que é bom a gente focar, a gente tem que focar, tal. Eu não foquei. Então, são três. Pessoal, essa comida vai sair daqui sozinha? Vai cortar sozinha? Não, dois e dois. Dois e dois. Três e dois. Eu falei três e dois. Agora então devolve porque foram dois e dois. Falei três e dois. Alguma mesa de dois e dois? Três e dois. Ok, tem alguma mesa liberada dois e dois? Não tem. Óbvio que tem. Mesa três. Dois e dois. Solta essa mesa. Então, mas tu não vai sair daqui sozinho? Faz alguma coisa. Nas minhas massas ali também não saíram como o senhor quis que saísse. Fui lá ajudar o Bruno, aí daí começamos a fazer o serviço certinho e tal. Só que, chefe, eu tenho que ser real comigo mesmo, entendeu? Hoje não foi meu dia. Eu espero que o senhor que tome essa decisão. E, Renan, por que eu devo levar você para a semifinal? Bom, chefe, assim como o Diego, hoje eu cometi alguns erros que não podem ser tomados na frente de uma cozinha que é trocar uma mesa que foi... Por mais que esteja conturbado, eu tenho que conseguir vencer essa bagunça. Aqui faltava um risoto e um carbonara. O que você fez? Liberou para a mesa quatro. Era do pedido da mesa sete que vai voltar inteiro porque você mandou o frato errado. Sim, eu venho desde o começo do programa e eu me separei muito. Eu cresci muito quanto cozinheiro e quanto pessoa, chefe. E, assim, eu quero ficar, mas eu quero ficar se for justo de eu ficar, entende? Eu quero ficar se hoje eu fui ou não fui o pior no serviço, entende? Porque, assim, se eu ficar e tiver feito um trabalho que não mereça de eu ficar nessa semifinal, eu não gostaria. Renan, vai, seu dom. Obrigado. Valeu, galera. O Hell's Kitchen me trouxe muitas coisas boas. Eu consegui pedir a Ana e noivado. Eu espero ser convidado para o seu casamento. Só não me chama para padrinho que eu não quero gastar muito no presente. Pode deixar, chefe. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Ana. Valeu, galera. Te amo. Cara, Ana, pode esperar que eu vou chegar e vou dar um abraço muito forte nela e dar muito beijo. Eu estou com muita saudade dela de verdade. Já temos os quatro semifinalistas. Parabéns. Obrigado, chefe. Vamos descansar que vocês merecem e eu quero vocês um pique total, um gás total, força total nessa semifinal que vai definir os finalistas do Hell's Kitchen. Obrigado. Sim, chefe. Obrigado. Os participantes terão ajuda de assistentes misteriosos na cozinha. Meu Deus do céu. Meu pai, a mãe. E o chefe refresca a memória dos semifinalistas. Pessoal, hoje eu vou escolher quem de vocês vai para a final e eu já tenho quase 20 minutos de espera na primeira mesa. Pessoal, tem ovo cozido no menu? A gente serve carne de porco cru aqui. Pessoal, pessoal, vocês estão quase na final. É no sábado que vem. Rodrigo, você não pegou nada, meu bem. Eu não vou brigar com você agora. O programa que fere até os melhores escozinheiros. Cortei. Não é tranquilo. E aí, parceiro, pode se puder ter perdido o dedo que ia estar dando risada. P***, velho. Quem está colocando essa p*** no fogo aqui do lado? P***. 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 P***.